Agora a qualidade, Rafael. Está todo mundo cansado ou dá para aguentar mais uma? Eu prometo que antes das 10 da noite a gente termina, tá? Deixa só a gente carregar os slides ali. Show de bola. Botão está aqui. Cadê meus slides? Estão ali. Geralmente eu costumo me apresentar, mas depois da apresentação da Marta Gabriel ontem é sacanagem, né? Não dá para comparar nada com a Marta. Mas é uma história que eu gosto de contar no começo, para dar um parâmetro de como é que as coisas funcionaram e como é que elas funcionam agora. Antes eu era esse cara. MBA em Marketing, criei o Checklist SEO junto com o Rodrigo Nascimento, palestrei em uma série de eventos. Dei aula ano passado no MBA de Marketing da HSM Educação, a convite da Marta Gabriel. Foi uma experiência sensacional. Tive em 27 eventos no ano passado, eventos de Marketing Digital pelo Brasil inteiro. dei seis turmas de pós-graduação. E aí, chegando no final do ano, eu fiz as contas em 52 finais de semana. Eu tinha passado 41 trabalhando longe da minha família. E aí eu resolvi que 2015 ia ser diferente. Então, foram alguns projetos para clientes no ano passado. Clientes de grande hipótese. A gente fez projetos de marketing de conteúdo que mudaram o mercado. E aí os caras precisaram reduzir custo, contrataram uma agência de publicidade que lançou o site novo. e um resultado de 50 mil visitas orgânicas por mês voltou a ser um resultado de 800 visitas orgânicas por mês. E aí você começa a se questionar se esse é o caminho certo. Se ficar fazendo um por um e resolver problemas individuais é o certo. Ou se o mercado precisa de um pouco mais de catequização, de evangelização e de educação para aprender a fazer as coisas do jeito que os clientes querem. Esses foram alguns eventos do ano passado. E foram uma das razões pelas quais a gente resolveu fazer esse evento e fazer uma coisa com a nossa cara, fazer uma coisa diferente. E principalmente a razão que me levou a mudar de postura, mudar de carreira e repensar a vida por conta desses dois grandes motivos aqui. Não sou mais aquele cara, hoje eu sou só o pai do Pedro e da Carol. Ontem eles estavam aqui no evento. Teve muita gente que conheceu o Gordinho. E aí teve gente que veio e falou hoje Pô, mas eu não conhecia o Gordinho. Então, eu vou ter que fazer um outro evento para trazer o Gordinho e deixar o Gordinho aqui, porque ele voltou com vários cheiros diferentes para a casa ontem. Eu olhava de longe, ele passando de colo em colo. Então, o cara voltou todo amassado. A Erika falou que está na funilaria já, que mais três dias ele está ok. Bom, é assim que eu me apresento hoje. Não é a Maita Gabriel, mas dá para começar. A ideia aqui é fazer uma amarração. A gente teve duas salas paralelas ao longo dos dois dias. E tenho certeza que todo mundo viu muitas coisas diferentes. Eu fui conversando com muita gente nos corredores, no Coffee e tal. Fui vendo vários feedbacks. E uma coisa que era muito comum, que todo mundo falou, é assim, caramba, é muita coisa, cara. Eu não sei por onde começar. Eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que fazer persona, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que mudar meu blog. Eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei por onde eu começo. Então, a ideia agora é a gente encerrar conectando todos esses pontos, falando sobre plano de conteúdo. Basicamente, o objetivo do plano de conteúdo é responder uma pergunta. Qual o conteúdo que interessa para os seus leads e para os seus clientes? Qual é o tipo de conteúdo que eles estão querendo consumir? A gente viu algumas palestras mostrando como fazer planejamento, como entender as pessoas. Eu estive junto com o Felipe da Samrush, na sala 1 aqui do lado, mostrando alguns insights da ferramenta e como é que a gente usa essas tecnologias, mas agora a ideia não é demonstrar ferramenta. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, tem vários pontos que a gente precisa conectar. Quem aqui é aluno do conteúdo de resultados, já viu a gente dando esse panorama, quem não é, está vendo pela primeira vez. Basicamente, a gente tem que passar por uma série de aspectos. A gente precisa pensar nas personas, nos objetivos, na história, nos canais, para chegar lá no fim da vida e fazer as vendas e fazer o relacionamento. Eu vi hoje pelo menos três palestrantes diferentes falando sobre marketing de conteúdo pós-venda. A gente vê muita influência no Brasil do inbound marketing dentro do marketing de conteúdo. A Marta mostrou ontem um infográfico posicionando o inbound dentro do content marketing. Então, isso dá uma visão global para todo mundo. E hoje o Alberto André falou disso, ontem teve mais gente falando disso também, de como é que essas duas culturas interagem entre si, quando elas conflitam e quando elas se complementam. A ideia aqui é a gente complementar. E entender que marketing de conteúdo funciona antes, funciona durante o processo de decisão e também funciona no pós-venda. A grande habilidade de qualquer planejador é justamente conectar esses pontos. é a gente conseguir sair do começo até o fim e fazer com que essa coisa funcione de uma forma lógica. Não necessariamente linear, mas de uma forma lógica. Tanto para a gente, quanto para os nossos clientes, quanto para os nossos leads. Então, a hora que a gente consegue conectar todos esses pontos, a gente cria o plano de conteúdo. Deus te abençoe, irmão, que ele coloque mais cinco anos na sua vida. Você vai se tornar, conectando todos esses pontos, o que eu chamo de MacGyver do conteúdo. É o cara que consegue resolver vários problemas com um Durex, um Band-Aid e um Clips. Você só precisa disso para fazer conteúdo direitinho. A Deliver Vell é fundadora de um instituto nos Estados Unidos, chamando-o de Persona Buyer Institute. É um instituto inteirinho dedicado à criação de personas. De tanto trabalho que esse troço dá. Eu comentei ontem, em uma das salas, que muita gente manda dúvida para a gente, escreve no canal, escreve por e-mail, pergunta no LinkedIn. Cara, eu ainda vou fazer meu produto. Como é que eu descubro quem é a minha persona? Falou, tá, vamos dar um passo atrás. Qual o problema que você quer resolver? O que você está dispondo a resolver? Já existe uma demanda por isso? Ou você está inventando um produto para depois caçar uma demanda? O caminho que sempre funcionou, se a gente pensar nos últimos 100 anos, é você inventar um produto e você empurrar ele para o mercado. E hoje você pode fazer o contrário. Descobrir demandas e necessidades, inverter esse vetor de marketing. E aí buscar uma solução para esse problema. Eu vi alguém comentando hoje, eu não lembro quem foi, que provavelmente o Steve Jobs fazia pesquisa de mercado. Na verdade, o Steve Jobs não criava as coisas. Ele conectava os pontos. Se você parar para pensar no começo da existência da Apple, a Apple não inventou nenhuma daquelas tecnologias. Quem inventou a interface gráfica foi o laboratório PARC da Xerox. Quem inventou o mouse foi a Xerox. Quem inventou a tela de toque não foi a Apple, foi a Samsung. O que o Steve Jobs fez foi dar uma utilidade para essas coisas. Foi conectar os pontos. Então, a hora que você tinha um computador pequeno, que era transportável, apesar de ser um caixotão, tinha um mouse, tinha uma interface gráfica, você conseguia fazer com que qualquer ser humano fosse capaz de operar um computador. Você não precisava mais entrar no DOS e digitar comandos e ser um programador para conseguir usar um computador. Então, ele não inventou a interface gráfica, ele não inventou o monitor colorido, ele não inventou o mouse. Ele conectou esses pontos e deu utilidade para isso. Da mesma forma que ele fez, quando ele micronizou o computador, fez aquilo virar um smartphone com uma tela que você podia tocar. A gente, os velhos, todos que estão aqui, precisamos aprender a usar essa tela. As crianças hoje já nascem com esse software instalado. O Apple Store deles já vem com o uso de tela de toque funcionando. Aí ele pega uma revista e dá slide, e não passa. Aí ele descobre que ele tem que lamber e virar esse negócio. Então, é a forma como a gente evolui rápido, como as novas tecnologias são adotadas pelo público de uma forma mais fácil. Por que persona é um negócio importante? Porque se você não souber qual demanda você está atendendo, não adianta ter o melhor produto do mundo. As pessoas não vão comprar. Vários palestrantes falaram isso ao longo do evento. Então, agora eu vou pegar cada um daqueles pontos e passar em forma de tópicos. A gente vai fazer isso em 20 minutos, então não dá tempo nem de anotar. Eu não vou falar na velocidade de Marta Gabriel, porque senão vai ficar muito rápido e ninguém vai conseguir entender nem os bullet points, nem o que eu estou falando. Então, tem que ir um pouquinho mais devagar para a gente conseguir fazer isso em 20 minutos, e não em 10. Isso quem me ensinou foi o Camilo Coutinho. Quando você está assistindo um vídeo no YouTube e a pessoa está falando em uma velocidade muito devagar, você clica naquela engrenagem e tem velocidade 1, 1.5 e 2.0. E você consegue assistir em uma velocidade de Marta Gabriel e um vídeo de 20 minutos e torna um vídeo de 10 minutos. E aí você consegue consumir o conteúdo muito mais rápido, perde um minuto de tempo na sua vida e consegue aplicar ele logo. Show de bola, não é? Objetivos. Antes de a gente começar, a gente precisa saber onde diabos a gente quer chegar. E para saber disso, a gente precisa de um resumo executivo. Um resumo executivo é aquele resuminho que você faz antes de marcar uma reunião com as pessoas ou antes de dizer o que você vai apresentar naquele relatório. A sua situação atual de marketing. Por que é importante você documentar a situação atual? Para daqui a seis meses você poder falar chefe, lembra que a gente só tinha mil visitas? Agora a gente tem 20 mil. Lembra que a gente só captava 100 leads por mês? Agora a gente capta 500. Lembra que a gente só convertia 50 vendas? Agora a gente converte 250. Eu quero um aumento. É para isso que você vai documentar a sua situação atual de marketing. Se você é o dono do próprio negócio, você vai dizer para si mesmo Caramba, eu sou bom, hein? Eu consegui aumentar a minha conversão em 50 vezes em seis meses. É para isso que você documenta, porque senão a gente esquece. Análise de oportunidades, desafios e questões. Existem questões não resolvidas no mercado? Tem problemas que ninguém está resolvendo? Você sabe resolver isso? Você tem uma tremenda oportunidade. Objetivos que você tem ao executar aquela ação. Então eu vou mostrar ao longo da apresentação um ou outro exemplo de soluções padronizadas que o mercado está utilizando e por que elas não estão funcionando. E uma coisa que foi construída nos últimos dois dias, eu vou desconstruir e vocês vão ficar todos putos comigo. Metas, onde é que você quer chegar? Qual é o número-alvo? Se a gente não tem meta, a gente não tem um objetivo. Quando o Use & Bolt treina, ele tem um objetivo de fazer 9.89, depois ele vai fazer 9.88, 9.87. Ele tem que diminuir o tempo dele. Porque se ele não tiver uma meta, o técnico dele não tem o que cobrar dele. E ele precisa diminuir. Porque se ele não fizer, alguém vai fazer por ele. Então a gente precisa ter um número para buscar. Então você fala, estou gerando em média 1.000 leads por mês. Bota uma meta agressiva, cresce 10% todo mês. 1.100, 1.200, 1.300. No final do ano, você vai estar gerando 2.200 leads, crescendo 10% ao mês. Isso sem contar o juro composto, que é a maior força do universo. Resultados projetados. Todo mundo que é chique, trabalha lá na Vila Olímpia, tem budget. Quem é pobre tem o orçamento mesmo, ou verba. Se você vai pedir verba, você precisa ter um objetivo a ser alcançado. Chefe, eu preciso gastar 15.000 reais nesse projeto para vender 20% a mais. Eu preciso de verba. Se você é da Vila Olímpia ou do Itaín, você fala, eu preciso aumentar o meu budget. Plano de implementação. Qual é a sequência que você vai seguir? O que você vai fazer primeiro? O que você vai fazer depois? O que você vai concluir? Tem que ter data. Se não tem data, a gente não cumpre. O Joe Pulitz, que é o fundador do Content Marketing Institute, falou, eu adotei duas ações na minha vida que geraram todos os resultados. A primeira, eu documentei os meus objetivos. Segundo, eu reviso isso todos os dias, todas as manhãs. Então, eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia. Eu tenho um objetivo para cumprir o final do dia. Meu pai ensinou isso para mim de uma forma diferente. Ele falou, se você conversar com um funcionário e perguntar o que ele fez, ele vai te dizer 10 coisas que ele fez no dia. Se você conversar com o chefe de sessão, ele vai te dizer tudo o que ele fez na semana. Se você conversar com um departamento, ele vai te dizer tudo o que ele fez no mês. Se você conversar com uma divisão, ela vai te dizer tudo o que ela fez em um semestre. Se você perguntar para o presidente da empresa, ele vai te dizer o que eles fizeram no ano. Então, para você, é importante responder 30 e-mails num dia. Para a corporação, é importante construir uma fábrica nova no ano. Então, esses objetivos vão variar de acordo com a escala do problema que você está lidando. Se você não documenta isso, você não sabe do que correr atrás. E o ROI. A gente já teve várias apresentações sobre ROI nos últimos dois dias. Cinco pontos para desenhar uma persona perfeita. Quem elas são? Descreve essas pessoas. Como elas se comportam? Do que elas estão em busca? O que elas fazem? Como é que ela usa o tempo dela no dia a dia? No trabalho, na vida pessoal? Se você está fazendo uma venda B2B, é uma venda técnica para uma empresa, o que ela faz no trabalho? Quais problemas ela tem que resolver? Se você está vendendo para o B2C, é uma venda pessoal, o que esse cara faz no dia a dia dele? E qual é o problema que ele está tentando resolver? O que elas querem? Onde é que o cara quer chegar? Então, se ele quer diminuir o tempo que ele usa para fazer uma tarefa, a sua solução ajuda ele a diminuir o tempo. Damasceno, quem viu a palestra dele hoje, viu alguns cases de como é que ele aplica isso, fazendo perguntas para essas pessoas e escrevendo um texto que responde exatamente essas perguntas. Como é que elas vêm a si mesmas? Qual é a autoimagem que essas pessoas têm? Para que você consiga trabalhar nessa autoimagem. Todo mundo lembra da pirâmide de Maslow? A gente vai trabalhar no Maslow. A gente vai trabalhar nas aspirações dessa pessoa. e como é que elas usam o tempo delas no trabalho. Tem uma pesquisa do Christian Barbosa que diz que as pessoas enrolam durante três horas por dia no trabalho. Então, das oito horas, fora aquela que você está comendo, outras três você está navegando na internet, está vendo pornografia, está jogando poker, está respondendo e-mail, está brincando de campo minado. A gente estava falando ontem à noite do lançamento do Windows Phone. O mais legal dele é que ele já vem com o Paint e com o campo minado instalados. Então, você não precisa mais do desktop para enrolar. A gente tem dois modelos de como desenhar personas aqui. O que eu gosto desse modelo é que a gente analisa tudo o que os concorrentes estão fazendo para encontrar as lacunas e atuar em cima das lacunas desses caras. Logicamente, a gente não vai ficar revisando planilha agora porque não vai dar tempo. É, tem um segundo de delay. O Sam Rush, quem viu a demonstração com o Felipe ontem, já viu o quanto a ferramenta pode economizar tempo de planejamento. Qual que é o objetivo de usar ferramenta? E por que contratar a ferramenta mesmo com o dólar a 18 reais vale a pena? Porque ela te economiza tempo. Aquilo que você ia gastar 10 horas de braço planilhando e jogando no Excel, a ferramenta faz para você em questão de segundos. E aí você tem que calcular o quanto vale a tua hora. Se você é um estagiário e está ganhando 17 reais a hora, com umas 10 horas de trabalho, você paga o Sam Rush por mês. E aí você pode ficar o resto do mês jogando pôquer ou campo minado. Se você ganha um pouco mais do que 17 reais a hora, vai valer muito mais a pena você contratar o Sam Rush, porque ele vai fazer em alguns minutos o trabalho que você levaria dias para fazer e vai economizar muito tempo. Outro macetezinho, ou sacada, para quem gosta, é analisar comentários em blogs. As pessoas acham que comentário em blog, só o dono do blog lê. E aí elas falam as coisas mais esdrúxulas do mundo. Então, lê os comentários do blog sobre aquilo que você quer produzir conteúdo, vai te dar aquelas dúvidas bizarras que as pessoas só pesquisam no Google. O BuzzSumo é outra ferramenta superlegal para fazer isso. Você joga a palavra-chave que você quer trabalhar aqui, cadê o botão? Isso. E ele traz para você como é que as pessoas interagem com isso em rede social. Então, quais são os mais compartilhados no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Pinterest, no Google+, que é aquela rede social fantasma do Google que só os funcionários do Google usam. Então, você tem 1.500 seguidores, aí você compartilha um conteúdo e tem dois likes. Um seu e outro de um funcionário do Google. Mas, de qualquer forma, dá para você ver lá quantos funcionários fantasmas do Google estão curtindo os seus posts. E aí você faz um post para as pessoas curtirem como fantasmas lá no Plus. Ele vai te dizer quais são os conteúdos que viralizam. Aí o seu chefe chega e fala, vamos fazer um viralzinho? Você fala, vamos. Aí joga no BuzzSumo e vê quais são os interesses que as pessoas têm. A gente está conversando na hora do almoço, acho que com duas pessoas, e falando sobre a diferença de fazer marketing para o B2B e para o B2C. E aí o exemplo de clínica dentária é fantástico. Não adianta você anunciar implante dentário no Facebook. Ninguém está preocupado com implante. No Facebook você vai falar de branqueamento, porque todo mundo quer ficar bonito no Face. A gente tem três personalidades. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, e quem eu gostaria que os outros achassem que eu sou. Esse terceiro é você no Facebook. No Facebook todo mundo janta fora toda semana, viaja para o exterior, se divete, a vida é linda e maravilhosa. É para essa pessoa que você vai anunciar branqueamento dental. Não adianta. Se você anunciar implante, não vai funcionar. Agora, no Google, você vai pesquisar aquelas informações que você não pesquisa para ninguém. Alguém aqui já postou no Facebook, gente, estou com dor de dente. Alguém me indica um dentista para fazer o implante? Ninguém faz isso. Agora, você vai no Google e procura. Implante dentário, plano de implante, qualquer outra coisa. Entender essa necessidade, e aí ver qual é o conteúdo que vai ser feito para a rede social, e qual é o conteúdo que vai ser feito para resultado de busca. Esse cara aqui é uma lenda do rock'n'roll. Leme Kilmister. É o baixista e vocalista do Motorhead. Eu tenho um pôster dele no escritório para me lembrar de um exercício fundamental, e eu quero compartilhar isso com vocês, primeiro porque o Leme é lindo. O exercício é o seguinte, eu vou sair com a menina da minha vida. Ela é maravilhosa, vai ter o baile de formatura, e eu quero convidar ela para ir no baile comigo. Abre a porta o sogro. O sogro é o Leme Kilmister. E eu sou o lead, e eu tenho que convencer esse cara, ele é meu lead, eu tenho que convencer esse cara a deixar a filha dele sair comigo. Ele está me olhando com essa cara e me dizendo, me convença, motherfucker. Esse é o teu lead. Esse é o cara que você tem que convencer. Você tem que ser tão bom a ponto desse cara te deixar sair com a filha dele. Não é uma missão fácil. Então, toda vez que a gente precisa fazer um conteúdo de fundo de funil e precisa ajudar alguém a converter, eu lembro do Leme. Falo, o que eu teria que dizer para o Leme para ele me deixar sair com a filha dele? O pôster é legal, e o Leme é mais legal ainda. Canais. Esse é um diagrama que acabou ficando bastante conhecido, que a gente fez justamente para explicar o que são canais de conteúdo. O que são os canais que você precisa considerar na hora de fazer o planejamento. O exemplo da clínica de tratamento dentário serve de novo aqui. Você vai trabalhar com todos os produtos em todos os canais ou vai trabalhar com cada produto em um canal específico? Quais são os canais que vão servir para a tua audiência? E quais são os canais que você tem que considerar para cada perfil de conteúdo? Então, tem coisa que vai funcionar muito bem no Facebook. E tem coisa que não. Se você está vendendo empilhadeira, não adianta ter uma fanpage. Ninguém vai compartilhar nada sobre empilhadeiras no Facebook. Até porque não tem tantas pessoas interessadas sobre isso. Agora, se você está falando de viagem e entretenimento, é muito mais provável que as pessoas interajam com esse conteúdo. Então, é fundamental pensar esses canais e definir quais formatos a gente vai explorar. Aqui tem duas colunas para facilitar. A coluna do lado direito, posts esquerdo de vocês, posts em blog, páginas, landing pages, e-books, vídeos e depoimentos, é o que todo mundo está fazendo. É o básico de marketing de conteúdo. O que está na coluna da direita são as inovações, que muitas vezes não são complexas, mas que trazem um resultado muito melhor. Infográfico, podcast. É incrível como o podcast voltou à vida do nada. Todo mundo ficou sem falar durante anos de podcast, e agora um monte de podcast está bombando e está todo mundo compartilhando de novo. Não sei se foi algum aplicativo, se foi alguma mudança de comportamento. De alguma forma, as pessoas voltaram a consumir podcast. Então, em todas as cidades, onde as pessoas se deslocam muito tempo e ficam muito tempo no trânsito, tem cada vez mais gente ouvindo podcast no carro, no celular, no metrô. Então, é um comportamento do usuário que a gente precisa considerar. E o podcast mais curto, muitas vezes, funciona melhor. Um de 15, 20 minutos, é mais provável ser escutado do que um de uma hora inteira que o cara tem que cortar pelo meio. Está aí, jovem nerd, para provar. Os caras crescem todo mês, violentamente. Muita gente ouve aquilo. Desenvolver aplicativos para você mapear o comportamento do consumidor. Testes online. Eu trabalhei com uma clínica de cirurgia de coluna e a gente fez o teste da coluna, que era para o cara saber qual o tipo de problema que ele provavelmente tinha. Isso gerou, por ano, mais de 15 mil leads. 15 mil leads. Quando o cara procurava qualquer tipo de problema de coluna no Google, a gente trazia esse cara para um teste de coluna. Então, antes dele marcar consulta com o médico, ele já tinha um pré-diagnóstico do que poderia estar acontecendo com ele. Isso gerava leads extremamente qualificados, porque a gente sabia quais eram os problemas que estavam mais acontecendo, o que o cara achava que ele tinha. Comparativos. O Damasceno mostrou hoje na palestra dele um comparativo. Ontem teve outro palestrante que falou de comparativo também. Foca em quais são os diferenciais mais interessantes para o lead, para o cliente potencial. E aí faz isso viralizar, faz com que as pessoas compartilhem isso. E os webinários. No Brasil, a gente tem um nível de adoção muito baixo de webinário, mas é uma coisa que funciona muito bem. Você interagir em tempo real com as pessoas ou usar webinários gravados que a pessoa reserva um horário na agenda dela. Isso lá fora funciona bem demais. Os caras da HubSpot, por exemplo, usam isso o tempo todo. Ele agenda um webinário contigo e você tem um horário específico para atender aquela transmissão. A Caroline Caracas mostrou o exemplo também dela no Marketing Minds. Aquilo são webinários gravados e um congresso online nada mais é do que uma sequência programada de webinários. e você bota 30 ou 40 deles em uma semana. As pessoas não vão conseguir aproveitar mais do que três ou quatro, mas elas se agendam para assistir os assuntos que realmente interessam. Outra coisa a se considerar. As pessoas têm muito pouco tempo para dedicar a cada conteúdo. Camilo acabou de falar dos vídeos curtinhos, de fazer vídeos de um a três minutos. Considera que muitas vezes, mas muito mais do que 50% das vezes, a pessoa está consumindo esse conteúdo no celular. Ninguém imaginava, quando o Google comprou em 2002 uma empresinha chamada Android, que um dia aquele troço ia estar em metade dos celulares do mundo, se não mais do que isso. Ninguém imaginava, em 2006, quando o Google comprou o YouTube, que ele ia ser uma mídia social que ia durar tanto tempo. Todas as redes sociais têm pico e depois tem vale. As pessoas deixam de utilizar, vão abandonando e coisa e tal. Muita gente aqui deve ter conta no Twitter que não olha há meses ou há anos. Mas o YouTube, todo mundo consome, pelo menos uma vez por semana. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que consome vídeo no YouTube. Por que o Google fez essas duas coisas? Porque hoje, quando você está navegando, você navega logado. Se você está no seu celular, principalmente se ele é Android, você tem que colocar o seu e-mail. Na maioria das vezes, você pôs um Gmail. Então, ele sabe quem você é. Se você está no tablet, você checou o seu e-mail. Ele sabe quem você é e ele gravou um cookie na sua máquina. Aí, você está no trabalho, você vai dar uma olhadinha no seu e-mail. Ele bota um cookie na sua máquina. Aí, você está no seu smartphone pesquisando sobre um tênis, ele marca um cookie. Na hora que você vai navegar no seu computador, aparece um anúncio daquele tênis. Parece mistério, não parece? Na verdade, o que o Google fez? Ele perguntou, que cookie é seu? E aí, ele mostrou o tênis que você estava procurando. O Google comprou o Android e comprou o YouTube para ficar seguindo o cookie de vocês. Então, muito cuidado e proteja o seu cookie. Ofertas de conteúdo. Muita gente ainda tem esse tipo de dúvida. Teve uma aluna do curso que veio falar, pô, mas eu tenho um e-commerce. Que tipo de e-book eu posso fazer para o meu e-commerce? Falei, nenhum. Você não vai fazer e-book para o seu e-commerce. Não é esse tipo de conteúdo que vai resolver o seu problema. O cara quer ver o seu processo criativo. Se você desenvolve joia, mostra como é que você cria cada uma das joias. No caso, ela é a Urives, designer de joias, e ela tem um trabalho superlegal. Por coincidência, eu tenho mais duas amigas que também são designers de joias, e eu já acompanhava o trabalho delas. Desde o momento em que ela faz o sketch, o primeiro rabisco, o primeiro rascunho da joia, ela vai fotografando o processo criativo. Então, o primeiro desenho, a primeira escultura em barro, depois o primeiro molde, até o momento em que a joia fica pronta. A cliente dela olha aquilo e enxerga valor na criação. Ela vê quanto tempo e quanto carinho é colocado no processo para criar cada uma das joias. E aí ela se dispõe a pagar mais caro por isso, porque ela sabe que é exclusivo, que só ela tem. Eu tinha uma série de amigas que tinham filhas e tem aquele cordão clássico com um anjinho. Quando a Carolina nasceu, a minha esposa japonesa, eu pedi para essa amiga minha que é a designer de joias para fazer um anjinho e fazer com o olho compridinho, japonês. Toda vez que a Erika veste aquilo, ela chora. É muito legal, é muito personalizado. E a experiência nasceu a partir do conteúdo. Eu vendo como ela desenhava as joias, eu falei, você consegue fazer uma japonesinha para mim? E está lá a minha japinha até hoje. Agora vou pedir para ela fazer uma bolotinha, que aí é o Pedro. Ofertas de conteúdo são o quê? Conteúdos que você vai trocar por informação. Toda vez que você baixa um e-book ou que você se cadastra para receber uma série de vídeos ou baixar uma planilha, uma apresentação, seja lá o que for, você está trocando a informação sobre você por uma informação que te interessa. Basicamente, você está virando um lead de alguém. A gente vai ter que fazer um formato de conteúdo para cada tipo de cliente. Muitas vezes, e eu conversei com duas pessoas nesses dois dias e falei sobre utilizar SMS para ativar aplicativos. Então, agora eu queria compartilhar com todo mundo. Não fui eu, a culpa não é minha. Tem o pessoal da iSend que está aqui com o software deles e você consegue cadastrar o celular do lead. Você pode perguntar para esse lead qual é o tipo de celular que ele usa, se é Android ou se é iPhone. A partir daí, você dispara um link para o SMS e esse link abre o seu aplicativo na Google Store ou na Apple Store. Na Google Play ou na Apple Store. automaticamente, direto no celular, o cara abriu o aplicativo é 93% de chance dele instalar o teu aplicativo. E aí você começa a se relacionar com esse cara de um para um. E você não depende de taxa de entrega de e-mail, você não depende de taxa de abertura de e-mail, você não depende de patrocinar o seu conteúdo no Facebook ou de usar link patrocinado para fazer esse cara te consumir. Você está direto no celular dele dando push notification em cima dele entregando conteúdo personalizado. A sensação de uma oferta de conteúdo era encontrei aquilo que eu precisava. Essa é a cara do lead que a gente tem que mentalizar a hora que ele baixa uma oferta de conteúdo nossa e vê esse negócio. Ele fala, caramba, eu estou procurando uma solução para esse problema há muito tempo. Era isso que eu precisava. Geralmente, os conteúdos que a gente baixa não provocam essa sensação. E eu quero provar matematicamente isso. Dá para a gente acender a luz um pouquinho? Agora eu preciso da participação de vocês e é a única vez que eu vou pedir isso agora à noite. Mesmo quem não passou desodorante agora vai precisar levantar a mão. Quanta gente aqui já baixou um e-book que nunca leu? 101% da sala. Agora, se o objetivo do marketing de conteúdo é educar o seu lead, qual é a eficiência de um e-book que ninguém lê? O quanto o seu lead vai ser qualificado se ele não lê a oferta de conteúdo que você preparou para ele? Não serve para nada. Isso é um processo chamado overdose de informação. A gente recebe tanta informação e a gente tem acesso a tanta coisa que chega uma hora que cansa. E aí, é a mesma sensação de quando você compra um livro, você não lê e põe ele na prateleira. Eu já tenho, então eu já sei. Acontece isso quando você faz o download de um e-book que você não lê. O esforço cognitivo que você tem que fazer para ler 10 páginas é muito grande. E nós somos uma nação de não leitores. O número de livros vendidos nesse país cai a cada ano. E não acontece esse fenômeno só aqui, não. Isso acontece no mundo inteiro. Então, qual é o hack que a gente tem que usar a partir dessa conclusão? Primeira coisa, na segunda página do e-book, no máximo na terceira, põe um link para um vídeo. Olha, você vai ler nesse e-book sobre isso, isso, isso e aquilo. Mas se você quiser que eu nomisar um tempo, a gente gravou um vídeo sobre isso. Clique aqui para assistir. As pessoas não vão ler o resto do e-book, mas elas vão assistir um vídeo de 10 minutos. E nesse vídeo de 10 minutos, elas vão aprender tudo o que tem no e-book, só que elas economizaram todo o tempo de leitura. É contar com o lead Homer Simpson. Todo mundo conhece o Homer, o maior filósofo da sociedade moderna. Como é que o Homer aprende qualquer coisa? Ele senta na frente da TV com um balde de 20 quilos de pipoca e um fardo de cerveja e fica fazendo download das informações da TV. Você não precisa pensar, você não precisa fazer nenhum esforço cognitivo. É só ficar olhando para aquele cubo de luz e as informações vão entrando na sua cabeça. É a mesma coisa com o vídeo. O Camilo acabou de dar um monte de exemplos de vídeo, então não vou me estender nisso, mas uma das técnicas que mais funciona é coleta a informação do lead através de um e-book e na página de obrigado você já põe o vídeo. Aí o cara não vai ler o e-book, mas pelo menos ele vai ver o seu vídeo. E aí você conseguiu qualificar um pouquinho o seu lead. Isso funciona quanto mais básico for o lead, mas não conte com a possibilidade de que esse cara vai ler todo o e-book que você escreveu. É uma geração de youtubers. Eu estava gravando uma entrevista hoje na hora do almoço para um pessoal de uma faculdade daqui e eles perguntando sobre qual era a próxima rede social, a próxima, a próxima, a próxima. Falei, cara, em 2011, o site mais visitado do Brasil era o Erkut, que já não existe mais. O Facebook já passou de ser a rede social predominante. Hoje, todo mundo que tem menos de 22, 23 anos não acessa o Facebook. A sua tia está lá, a sua mãe está lá, a sua avó tem Facebook. Aí você publica uma foto e sua tia entra e fala ai, minha gatinha linda. Cara, se você tem 20 anos, isso é o fim da sua existência. Você não quer a sua tia dizendo que você é fofo na frente de todos os seus amigos. É aquele fenômeno, pai, para uma quadra longe da escola para os meus amigos não te verem. Tá? Todo mundo vai passar por isso. Se não passou, vai passar. É normal. É o mesmo efeito que acontece. E aí, o que acontece? As novas gerações vão trocando de redes sociais. Quem aqui tem Snapchat? Tá vendo? Não é a maioria. Mas é trend, é tendência. Quem já usa Periscope? Não é a maioria, é muito pouco, mas é tendência. Quem aqui assistiu um vídeo no YouTube nas últimas 24 horas? Sacou? É o YouTube, cara. É o YouTube que resolve os problemas. Porque quando você está no Facebook, as coisas estão passando na sua timeline e você não escolhe. Quando você está no Twitter, as coisas estão passando na timeline, você não escolhe. No Instagram, a mesma coisa. No YouTube, você escolhe o que você quer ver. Você escolhe quanto tempo você vai assistir. E a taxa de gente que vai até o fim de um vídeo longo vai ficar ali na faixa de 20% a 25%, dependendo do vídeo. Esse lead é o cara que quer te comprar. O cara que abandonou com 3, 4, 5 minutos, ele não está afim. Mas um animal que foi até o fim de um vídeo de 30 minutos está muito afim de consumir o teu conteúdo. A gente usou um trick para isso no canal do conteúdo nosso. Tem vídeos de 8, 11 minutos explicando as técnicas. A gente só dá o link para download no fim do vídeo. E, geralmente, o lead que vai até o fim do vídeo e se cadastra é um lead que depois se interessa por qualquer coisa que a gente oferece. Por quê? Porque ele está engajado. Então, a aposta de vídeo funciona bem melhor. Depois que você já passou pela etapa de planejamento, entra na etapa de escolher plataformas. WordPress, Diumla, Drupal, Open Web, tem uma galera que é da época da Confid que deve usar o Diumla e adora Diumla. Eu sou WordPress fan tatuado no coração. WordPress é utilizado em 22 dos 100 maiores sites do mundo. Em 28% do 1 milhão de sites mais visitados do mundo. Então, desculpa, mas chupa, Diumla. WordPress é muito mais legal. Tem muito mais plugins, tem muito mais suporte, tem uma comunidade muito maior e se alguém hackear, o Maisumota desraqueia. plataforma de vídeos, YouTube, Vimeo, Wistia, Vidyard, Vidcaster. Quando eu conheci o Wistia, eu não sabia o quanto um vídeo podia carregar rápido. Cara, é instantâneo, não interessa onde você estiver, você pode estar na Sibéria, você carrega um vídeo do Wistia e ele começa a tocar instantaneamente. Eu não sei que tipo de voodoo os caras fazem, mas se você precisa de velocidade, vai para o Wistia. O Vidyard tem uma ferramenta super bacana, o cara começa a assistir o vídeo, no meio do vídeo, durante ele, entra um campo de cadastro de e-mail. Para assistir esse vídeo até o fim, cadastre o seu e-mail. O cara cadastra, dá ok e o vídeo continua tocando. É intrusivo, mas convete feito demônio. É muito legal. Plataforma de e-books. Tem uma startup daqui do Brasil, a Tractal, que está desenvolvendo um esquema, é tipo um office online. Você consegue diagramar qualquer coisa. eles fazem e-books interativos que são violentíssimos. Você consegue dar vídeo, você consegue fazer qualquer coisa dentro do e-book, criar formulário, interagir com os caras, fazer cadastro dinâmico. Você consegue colocar o nome da variável do seu lead no meio do conteúdo. Então, o cara se cadastra. Qual o seu nome? Rafael. Qual o seu e-mail? Rafael.span arrobawebstrategica.com.br É uma caixa que só recebe spam. E aí, eu estou lendo o texto, estou lá na quinta, sexta página do e-book. Então, Rafael, como eu estava te dizendo, eu falo, caralho, cara, o que é isso? O cara sabe o meu nome no meio do e-book. Não, é um parâmetro. Ele pegou isso na hora que eu me cadastrei. Dá para fazer. É muito legal. Plataforma social, aí todo mundo já conhece. E plataforma de automação. Tem uma série no mercado, mas no Brasil todo mundo só fala do RD. Pontos de conexão. Isso aqui é uma das chaves do sucesso para o marketing de conteúdo funcionar. O Alberto André fez uma palestra teaser hoje. Teve até uma menina que me xingou no Instagram. Marketing de conteúdo não funciona. Eu tirei foto do primeiro slide dele e postei. como assim, velho? Estou retardado? Você fez uma conferência para falar de marketing de conteúdo e posta que não funciona. Falei, não, é teaser do Alberto André para encher a sala. E funcionou. O que são os pontos de conexão? É o momento em que você vai alcançar o lead sem ele perceber que você está alcançando ele. Então, blogs do segmento, quando você faz contato com os blogueiros e eles postam sobre aquilo que você está escrevendo, você se conectou com a audiência e você tem um influenciador dizendo, olha, esse conteúdo é bom, vai lá e baixa que você vai gostar. Influenciadores, quem são as pessoas que são influenciadores naquele mercado? Hoje em dia, tem um monte de blogueiras de fitness. Então, todos os caras que vendem bomba ou suplementos alimentares na linguagem mais técnica vão atrás dessas meninas para que elas falem desses produtos. Todos os caras que têm problema com o tamanho do membro vão lá e ficam tomando bomba e ficam puxando ferro na academia para ficar fartões e compram uma série desses produtos. Quem são os influenciadores? São os caras que estão postando sobre isso e blogando e fazendo vídeo dentro da academia o tempo todo. Aquele cara que fica no espelho, olhando a própria barriga. Personalidades, autores, canais do YouTube. Hoje em dia, tem YouTuber recebendo 15 mil reais para participar de evento. O cara vai lá e faz a aparição. O YouTuber é a nova celebridade. Quem são os caras que podem falar sobre você? Quais são os canais que estão formando a opinião da tua audiência? Traz esse cara para o teu lado. Chama ele para tomar um café com você. Faz um evento exclusivo para cinco YouTubers. Mostra o que você tem de bom e aí fala para o cara meu, faz um review sobre isso. Não pede para ele falar bem. Pede para ele fazer um review. Deixa o cara falar o que ele quiser. Se o produto for bom, o cara vai falar bem. A Helena Sordilli, que abriu ontem o evento que é da rede HubMe, é uma rede de blogs de mães blogueiras. Cara, elas receberam um convite outro dia da Ford para ir fazer uma experimentação da nova picape da Ford. Os caras chamaram a mulher. A mulher não sabe nem dirigir para fazer a experimentação do negócio. O carro era automático, então isso já salva metade do esquema. Tem uma busca no Google que é bem comum, que é assim, como passar a marcha no tempo. 98% de quem faz essa busca são mulheres. O homem já vem com esse software instalado. A gente não precisa. Agora, aquela busca o que é intuição tem 98% de homens, porque a gente não sabe usar esse troço. Não vem no nosso sistema operacional. Você passa a vida inteira para saber como é que esse troço funciona. Então, você precisa hackear o lead, saber qual é o problema do cara e por que ele está buscando aquilo. Quais são os sites influentes? Quais são os interesses da audiência? Publi editoriais. Se tiver que apelar, apela, paga para o cara publicar. Só que a imanera no jabá, porque tem nebo que paga para publicar e aí só tem aqueles adjetivos fantásticos, incríveis, sensacionais, master fucker. Cara, aí fica feio. O Alex ficou meia hora falando sobre storytelling, tentando explicar como é que se faz storytelling. Eu vou resumir em um minuto para vocês como é que o storytelling funciona, tá? Vou economizar meia hora para todo mundo. Toda maca tem uma história por trás. Eu peguei algumas mais conhecidas para facilitar a vida, tá? Quando vocês veem esse símbolo, vocês pensam numa granada preta de sódio com açúcar. Dá para desligar o microfone da criança? Obrigado. vocês pensam numa granada preta de sódio com açúcar ou você pensa em compartilhar a felicidade? Você pensa em Coca-Cola, você pensa numa cornada de domingo na casa da sua avó e tem uma Coca-Cola na mesa. Você pensa na sua primeira namorada passeando num gramado verde num dia florido com flamingos voando. Compartilha a felicidade. É esse o sentimento que a marca desperta na tua cabeça. Quando você olha esse símbolo, qual que é a história por trás da Nike? O que a Nike quer dizer para todo mundo? Se você tem um corpo, você é um atleta. Por isso que o Ronaldo é patrocinado pela Nike. Depois que o Ronaldo virou um atleta, todo homem é um atleta. Se aquele cara pode jogar futebol, qualquer um pode. Essa é a história por trás da Nike. Reparem que não está nem escrito Nike. E todo mundo olha o swoosh, que é o apelido do símbolo da Nike, e você reconhece. Tem gente que tatua esse troço. Eu entendo que era tatuar o logo da Harley Davidson, mas tatuar da Nike é apelação. Aí vamos falar de engenharia alemã para mostrar como todos vocês têm uma percepção sobre cada uma dessas marcas e não sabiam que tinham. Quando você olha para a Porsche, o que é que vem na sua cabeça? Engenharia alemã com altíssimo desempenho. Você sabe que é uma Ferrari pela metade do preço. Quando você olha para a BMW, engenharia alemã com esportividade. Você pensa em um BMW, você pensa em dirigir em uma autoban a 250 por hora. Você olha para a Audi, o que é que vem na sua cabeça? Engenharia alemã com inovação. É a marca que mais inova em tecnologia nos carros. Você olha para a Mercedes, engenharia alemã com aristocracia. É carro de velho. Se você tem um Mercedes, você tem mais de 60. Você olha para a Volkswagen, o que você pensa? Como esculhambar a engenharia alemã? Como foder o barraco completamente. Os caras faziam Volkswagen Up, um caixote de feira com quatro rodas. e é o carro mais seguro do Brasil. Detalhe, toda marca tem uma história por trás. A gente bate o olho e reconhece essa história. Qual é o grande segredo do marketing de conteúdo? Construir essa história. Cada post que você faz, cada oferta de conteúdo, cada e-mail que você dispara tem que estar contando uma história para esse lead. A hora que ele pensar em você, seja ele um lead, um cliente ou até um ex-cliente, o que é que lembra ele a tua marca? O que é que a referência de você vai levar para ele? Pensa no clã da pizza. Toda vez que você for pedir uma pizza, você vai falar, bom, tem que agendar com duas semanas de antecedência, porque tem 3 mil caras na minha frente. Você pensa em canal no YouTube agora. Quem você vai lembrar primeiro? Do Camilo Coutinho. Então, você construiu uma história na sua cabeça. Quem não assinou ainda, youtube.com barra play de prata, entra lá e assina. Cara, Nequinho chega atrasado no Enem, mas acampa três dias antes para comprar um iPhone. É um fenômeno incrível sobre vocês humanos. Quando eu vim para esse planeta estudar vocês, eu esperava chegar a determinadas conclusões, mas eu desisti oficialmente, pedi demissão, resolvi ficar por aqui. Vocês são pessoas inexplicáveis. Cara, o cara consegue ficar três dias dormindo na chuva para comprar um telefone, mas ele chega atrasado no Enem. Não faz sentido. Tem uma empresa em Natal que aluga iPhone para Niguinho ir para a balada. Juro por Deus. 160 reais para você alugar um iPhone e ir para a balada. Por que alguém faz isso em sã consciência? Porque se você tem um iPhone, você pode pagar um motel melhor. Essa é a grande mensagem subliminar por trás da coisa. Você é rico, você tem um iPhone. Então, você tem possibilidade de gerar, digamos assim, um relacionamento melhor depois da balada. 160 reais. O cara foi na Magazine Luiza e ele paga isso em 382 parcelas e quita o iPhone dele. Faz mais sentido. Qual é o segredo do storytelling? Fazer o cliente ser o herói da história. Se você toma Coca-Cola, você fica feliz. Se você usa Nike, você é um atleta. Se você dirige um BMW, você é um bom motorista. Se você tem o primeiro iPhone, você é o cara. Ou seja, não é o produto que é o herói, é o cliente que é o herói. É o dono do produto que é o cara na história. Esse é o grande segredo da gente fazer storytelling. Quais são os pontos-chave que a gente vai considerar na hora de contar essas histórias? Os desafios que esse cara tem que vencer. A gente tem que ser chato, tem que cutucar as frustrações dele. Você está cansado de perder tempo para fazer isso? Está indignado de ter que refazer toda vez do zero? Você não aguenta mais ter que fazer planilha? Você vai cutucar a dor dele até ele se convencer de que aquilo é um problema. Quais são as metas que ele tem que bater? Quem é o vilão da história? O seu chefe quer os relatórios muito rápido e você leva dias para montar? Eu tenho uma ferramenta que pode resolver isso para você. Então, cutuca a dor do cara, faz ele perceber que aquilo é um problema e aí você oferece uma solução. Muitas vezes, você não vai poder fazer isso de uma vez só. Vai ter que usar uma sequência de e-mails. Quais são os sonhos desses caras? Quais são os objetivos? Se você conseguir terminar o relatório mais cedo, você vai ter mais tempo para jogar campo minado. Então, vai no sonho do cara, deixa ele economizar tempo e ficar mais tempo enrolando. Mas, principalmente, pensar no fator humano. Pensar que atrás de cada tweet, atrás de cada compartilhamento, atrás de cada processo de compra, de cada conversão, tem um ser humano. Tem uma pessoa que tem problemas, que tem carências, que tem aspirações, que tem meta para bater, que tem um chefe chato no cangote. Então, vai aonde esse cara tem o problema. É aí que o teu conteúdo ajuda a gerar mais conversão. Na sequência, uma vez que você tenha mapeado tudo isso, criar o calendário de publicação. O tal do documento que faz a sua estratégia funcionar. Muita gente peca, justamente, na frequência de publicação. Tem gente que manda e-mail marketing quatro vezes por semana. Tem gente que publica post duas vezes por dia. É muito conteúdo. O mercado foi convencido de que se ele publicar posts toda semana, isso vai resolver. E uma vez veio um cara conversar comigo, ele falou, cara, eu já fiz todo o conteúdo que existe para ser feito. Não dá mais para ficar inventando. Eu já tenho tudo pronto. E todo mundo só me sugere coisas que eu já fiz. Eu falei, então, legal, a tua estratégia não é ficar fazendo conteúdo novo. É promover o conteúdo que você já tem. É fazer com que o conteúdo que você já produziu cheque em mais pessoas. Que pessoas diferentes vejam aquilo que você já criou. não adianta você ficar fazendo conteúdo novo sobre a mesma coisa se você não tem um ponto de vista novo para acrescentar. Aqui, logicamente, o objetivo não é ler essas métricas, é entender que a gente precisa definir quais são as métricas. Quais são as mais importantes? Essas duas aqui embaixo. O número de leads convertidos e o custo total por lead. Todo o resto que você está medindo aqui em cima é métrica de referência. Então, a gente vai ter três tipos de métrica. A primeira delas, indicador de uso. Quantos page views você tem, quanto tempo o cara passa no site, mas isso não diz quanto dinheiro você pôs no site. Indicadores secundários. Crescimento dos leads, a fonte dos leads, a qualidade deles, o custo em cada estágio e o custo previsitante. Mas, no fim das contas, o que o chefe quer saber, o dono da empresa, é o indicador primário. Quantos leads foram convertidos e o quanto você gastou no processo de captação de cada um deles. Então, você tem que botar na conta o quanto você gasta de mídia no YouTube, o quanto custa a produção de cada vídeo, o quanto custa cada post, o quanto custa a hospedagem do site, o quanto custa todas as ferramentas que você assina, tudo isso é seu custo de produção. Aí você divide a soma desse custo pelo número de leads que você converteu, pelas vendas que você fez. E aí você chega no custo total por lead. Em quanto custa para você fazer cada venda. O Gil deu uma palestra hoje mostrando uma ferramenta para fazer isso. Existem várias formas de você mensurar o processo. O importante é definir quais métricas você vai acompanhar. Para quem tem dúvidas sobre o que é uma conversão, o Memes do Edwards recentemente explicou. Isso é uma conversa, isso é uma conversão. Toda vez que você vende alguma coisa, você tem uma conversão. E você precisa de uma conversa cada vez maior com o seu lead para gerar uma conversão. O que é uma antítese do excesso de informação que existe no mundo hoje. Todo mundo está sendo exposto a muita informação, todo mundo está vivendo overdose de informação, você senta na frente do computador, chega uma mensagem no WhatsApp. Você lê o WhatsApp, popa uma coisa no Skype. Você responde o Skype, tem um inbox no Facebook. Você responde aquele inbox, cai um outro retweet no Twitter. Você responde aquilo, toca o telefone. Desliga o telefone, tem outro e-mail para responder. O tempo todo estão competindo pela sua atenção. Então, quanto mais informação a gente gera, menos atenção as pessoas prestam. O objetivo final é o quê? Ao longo de toda essa conversa, conseguir chegar, no fim das contas, em uma conversão com o cliente e fazer o cara comprar de você. Os leads, o que é importante medir dos leads? Quais são as métricas fundamentais que você tem que ter de memória? Você tem que saber isso em tempo real. Origem dos leads, os tipos de leads com que você está lidando, as fases do funil que você está trabalhando e o custo por lead. Se a gente não mede isso, a gente não consegue ter eficiência, não consegue chegar no ROI. A Carol Egger, da Content 1, mostrou hoje algumas formas da gente fazer essas contas. Lá no fim... responda em cinco segundos olhando para a home do seu site. Que problema você resolve? Muitas vezes, o problema de conversão é que você não diz claramente qual problema você está resolvendo para o cara. Ele entra no seu site e não consegue dizer o que você faz. Ele tem que navegar. Se ele tem que navegar, a gente tem um problema sério. Por que ele precisa disso? Por que ele precisa da sua solução? Por que ele precisa do seu serviço? Por que ele tem que comprar o seu produto? Isso é praticamente subliminar. O sujeito vai decidir isso em cinco segundos. Ele vai entrar, vai dar aquela olhada e vai embora. O Damasceno deu esse número hoje e ele funciona para quase todos os mercados. 80% das pessoas leem o seu título. 20% leem o resto. Ou seja, 80% do sucesso está na forma como você escreve o seu título. Como é que isso, se for um lead B2B, como é que isso aumenta o meu lucro ou diminui o meu custo? Empresário só contrata qualquer coisa pensando nessas duas variáveis. Ou você vai ganhar menos ou você vai... vai ganhar mais ou você vai gastar menos? Se não responder nenhuma dessas duas perguntas, o cara não tem por que comprar. Qual o retorno de investimento disso? E no fim, por que é que eu tenho que comprar de você? O que é que faz você melhor que os seus concorrentes? Aí entra a tabela, comparativo, depoimento, estudo de caso. Vendas. Primeiro ponto fundamental, integrar marketing e vendas. Eu lembro, enquanto eu estava fazendo MBA de marketing na GV, que eu tinha uma série de colegas que estavam fazendo MBA de marketing e trabalhavam na área de vendas. e que existia uma rixa entre as duas áreas. O que acontece com o marketing no Brasil? O marketing fica encastelado. Ele vive em um departamento com um ar-condicionado lá em cima da fábrica, longe de todo mundo. Ele não lida com a equipe de vendas. É o vendedor que vai para a rua num uninho surrado, sem ar-condicionado, e fica suando no sol e vai conversar cara a cara com quem compra. É o vendedor que ouve a rejeição, a objeção. É o vendedor que vai saber por que o cliente está comprando de outra empresa. Esse cara vai saber te dizer quais são as dúvidas que você tem que responder em cada conteúdo que você produz. Não é só pesquisa de marketing que te dá insight, é conversar com a equipe de vendas. Dá um atendimento correto para esses leads. Muitas vezes, um chat resolve um problema em duas ou três perguntas que numa ligação você ia ficar dez minutos conversando com esse cara. É muito mais barato fazer esse tipo de atendimento. Se preocupar com o fechamento da venda. A função do marketing de conteúdo muitas vezes é alimentar a sua base com leads. Mas em algum momento você vai ter que interagir com esse lead para fechar a venda. Nem tudo vai acontecer sem uma interferência humana no processo. E medir o custo por venda. O quanto te custa fazer o fechamento de cada uma das vendas. Questões para construir esse bom conteúdo. Perguntas que sempre funcionam em processo de consultoria e que cada um de vocês pode se fazer. Por que nós não estamos gerando vendas? Qual é a objeção? Qual é a rejeição que esses clientes têm? O que esses prospects dizem para o time de vendas quando eles fecham com outra empresa? Quando o cara te troca por outro, por que ele trocou? Qual foi o diferencial que fez ele escolher a outra empresa? Foi o preço mais baixo? Foi a garantia? Foi o atendimento? O que é que ele fez esse cara escolher outro? Onde é que o cliente começa a busca dele por uma solução? Ele vai perguntar para os amigos no Facebook? Ele vai pedir informações? Estava conversando com a Lu hoje no corredor, a gente falando sobre o produto dela. Ela falou, cara, no meu segmento, no meu nicho, não existe informação. Você vai no Google? Não tem. Você vai na Wikipedia? Não tem. Ninguém fala sobre esse tema. O tema é tabu. É uma questão de saúde que afeta hoje algumas centenas de milhares de famílias no Brasil inteiro e não tem referência, não tem livro sobre o assunto, não tem curso, não tem nada. Ela foi e criou um evento online sobre isso. E ela conseguiu dominar o segmento, dominar o nicho inteiro. Por quê? Porque trouxe informação direto da fonte, foi em cada um dos especialistas. Desenvolveu o conteúdo em vídeo, entregou isso de uma forma que facilitou demais a vida dos leads dela. Isso porque a gente quase não conversou sobre o seu caso ainda. Onde é que esse cara vai buscar pela solução? Então, já existia uma demanda por informação no nicho dela. Só que não tinha ninguém atendendo essa demanda. A hora que ela chegou com um conteúdo de altíssima qualidade e atendeu essa demanda, ela conseguiu mais de 30 mil pessoas interessadas por aquilo. Com 50 reais no Facebook. 30 mil pessoas com 50 reais. É o mesmo caso da pizza que o Camilo mostrou. Você dá aquele primeiro impulso para o conteúdo. E, a partir dali, o próprio compartilhamento das pessoas faz com que ele alcance os outros interessados. Quais são os mercados limítrofes em que a gente está interessado? Vou voltar no exemplo da Coca-Cola. A Minalba, hoje, é uma marca da Coca-Cola. A Del Valle é uma marca da Coca-Cola. O Chá é uma marca da Coca-Cola. Por que a Coca-Cola comprou todas as bebidas? Ela tentou comprar a Red Bull. A Red Bull mandou as favas três vezes. Ela foi lá e comprou a Monster. Falou, beleza, não posso comprar a primeira, eu compro o segundo do mercado. Tudo isso é mercado limítrofe. Qualquer bebida que você possa tomar no lugar de uma Coca-Cola é concorrente. O que os caras fizeram? Compraram todos os concorrentes. Agora, qualquer bebida que você for tomar é da Coca-Cola. Basicamente, daqui a pouco eles vão comprar o oceano e aí, ferrou de vez, todos os líquidos do planeta vão ser da Coca-Cola. Como é que a Disney trata o mercado limítrofe? Esse é o melhor exemplo de marketing do mundo. A Disney pensa da seguinte forma. Se uma criança escolhe passar as férias na casa da avó, ao invés de ir para a Disney, a avó é uma concorrente. Então, eu tenho que criar um ambiente que seja tão bom que é melhor que a casa da sua avó. Quem aqui já foi para a Disney? Cara, principalmente os caras que levantaram a mão. Vocês se sentiram uma princesa dentro da Disney, né? Você esquece a vida real, cara. Você esquece o mundo. Você entra naquele mundo de fantasia. É animal a experiência. A hora que você entra no Animal Kingdom e vê aquela árvore da vida, aquela escultura de 30, 40 metros de altura, você fica que nem uma besta olhando aquilo. Ninguém fica nem olhando para a Monalisa tanto tempo, né? Mas vai lá na árvore da vida e fica, tipo, uma hora olhando aquilo. Fala, meu Deus, cara, como é que os caras fizeram? Aí alguém te chama para ir em um teatro dentro daquela árvore. Você fala, meu Deus, isso não acaba nunca. Aí vem um dinossauro e te come. Daqui a pouco passa uma fadinha voando. Aí você dá um tapa na orelha do Mickey. Cara, é animal ir para a Disney. É muito mais legal que a casa da sua avó. Isso é um mercado limítrofe. Isso é eliminar qualquer possibilidade de concorrência. Ou então matar todas as vozes do planeta. O que não ia ser legal. Qual conversa você deseja construir com esses leads? E uma coisa que tem ficado cada vez mais clara para todo mundo. Isso não acontece somente online. As pessoas querem uma voz humana. Elas querem conversar com alguém no telefone. Ele quer um atendimento no chat. Ele quer uma resposta que não seja padronizada. Tem processos que você tem que automatizar. Tem processos que você não pode automatizar. que você tem que interagir humano com humano. Menos quando é um call center. Que você não quer ligar de jeito nenhum. E aí, a última régua que a gente tem que pensar é o relacionamento. Depois que você vendeu, não acabou. O maior erro de marketing que todo mundo comete na hora de trabalhar com conteúdo ou com qualquer tipo de venda online. O relacionamento acaba na venda. Converti, se fodeu. Tchau. Já pagou, já era. E aí você não atende o cliente direito. Cara, o lifetime value do cliente. o ciclo de vida dele. Muitas vezes ele vai comprar de você duas, três, quatro vezes. O cara que compra um iPhone, dali dois anos compra outro, dali três anos compra outro, dali mais um ano compra mais um. Ele troca pelo iPhone todo ano. Saiu um modelo novo, ele passa o dele para frente e pega um zero. Ou seja, você gastou lá no comecinho para fazer esse cliente virar um cliente Apple. E a partir daí ele se tornou um cliente Apple para o resto da vida. Eu conheço pelo menos umas 20 pessoas que abandonaram o Android e foram para a Apple. Eu não devo conhecer mais do que duas pessoas que saíram da Apple e vieram para o Android. Eu tenho dó das pessoas que usam a Apple, mas tudo bem. Perfis dos clientes. O que cada um deles quer consumir? Atendimento, suporte técnico, oportunidades de upsell. Quando é que você pode vender mais um produto para esse cara? Quais são as oportunidades de você fazer upgrade? Ah, já que você já comprou o carro, que tal instalar o ar-condicionado? Já que você já comprou o carro, que tal fazer a cristalização da pintura? Aí você vai lá e paga 500 contos em uma cristalização. Por quê? Ancoragem. Você acabou de gastar 25 mil, 30 mil, 50 mil em um carro. O cara te oferece uma cristalização por 400 reais. Você fala, 400 é baratinho, já gastei 40 mil, o que é mais 400? Estou fodido mesmo, bota mais uma parcela no financiamento. O produto custa 20 reais para o cara aplicar. Cara, ele botou uma margem de lucro de 20 vezes em cima de você e você nem percebeu. Por quê? Ele ancorou. Oportunidades de upsell. Muitas vezes, a gente vende alguma coisa para um lead e esquece que ele tem outros problemas. Se o cara já se convenceu a comprar da gente, por que não oferecer um extra? Um plus. Um plus a mais, como o pessoal gosta de falar lá em Campinas. O tal do lifetime value, quanto tempo esse cara vai ser seu cliente. Para a gente encerrar, Bill Gates, nem todo mundo estava na sala 1 ontem, aí eu falei de como o Bill Gates conta até 10, não sei se todo mundo viu isso. Bill Gates inventou uma forma fantástica de contar até 10. 1, 3.11, 95, 98, XP, ME, 2007, 8, 10. São todas as versões do Windows. E tem 12 edições, é incrível. Não existe o Windows 9 por uma série de problemas, bem, depois o Márcio Mota pode explicar isso. E tem algumas lições de negócio do Gates que são fantásticas para a gente pensar em marketing de conteúdo. Os seus clientes que te abandonam, os mais insatisfeitos, os caras que vão embora, são as maiores fontes de aprendizado. O cara que te diz aquilo que está errado, que diz aquilo que não funcionou. cara, eu estou trocando de software porque o teu suporte é ruim, porque o teu acesso é lento, porque o software trava, porque o download não funciona. Descobrir qual é o problema vai fazer com que você primeiro possa corrigir o problema e depois fazer conteúdo que te compare com os outros concorrentes e dizer, olha, eu sou melhor que todos eles, o meu suporte funciona, o meu uptime é maior, o meu tempo de garantia é melhor. E aí o conteúdo vai te ajudar a resolver isso. Seguindo esses bullets, é facinho, em menos de duas horas dá para resolver tudo isso, conectando todos esses pontos, a gente bota uma máquina de conteúdo para funcionar. A boa notícia é que é possível fazer, a má notícia é que não acaba nunca. A hora que a gente chegar no fim, a gente vai querer recomeçar e fazer tudo de novo. Só que o aprendizado que a gente tem no processo é muito enriquecedor, faz com que a gente aprenda muito sobre os clientes e consiga desenvolver soluções, produtos e serviços cada vez melhores para esses caras e encontrar oportunidades para fazer melhor do que todo mundo está fazendo. Aí vem aquela grande pergunta, Rês, qual é a garantia que eu tenho que isso tudo vai funcionar? Eu vou ter essa trabalheira toda e será que isso vai resolver o meu problema? Cara, quem quer garantia no mundo de hoje, na sociedade em que a gente vive, está ferrado. Você quer garantia? Compre uma sempre Toshiba. Tem 10 anos de garantia e vai resolver todos os seus problemas. Para todas as outras coisas, você vai ter que trabalhar muito. dá muito trabalho, sim, mas funciona. Principalmente porque a cabeça do consumidor de hoje mudou. Esse cara não está mais afim de receber publicidade tradicional. Esse cara quer ser educado, ele quer ter acesso a informação e ele quer decidir. Ele não quer que você tome a decisão por ele. A gente fez, ano passado, lá no Content Market World Workshop com o Chris Goward e o nome do workshop foi o melhor nome que eu já vi na vida. Conteúdo sem conversão é só publicação grátis. O triste, quando a gente olha para o mercado, é que 90% das empresas estão fazendo só publicação grátis. Teve uma empresa que me ligou faz uns quatro, cinco meses já dizendo que precisava de uma consultoria de SEO. Eu falei, cara, primeira coisa, a gente precisa analisar o conteúdo de vocês. Não, não, a gente já tem um conteúdo. A gente já contratou uma empresa para fazer conteúdo para a gente. Eu falei, tá, e onde você está publicando? No meu blog, era uma empresa de sofás. É uma das três maiores empresas de sofás do Brasil. Os caras faturam milhões, foram comprados pelo grupo toda a esquina há pouco tempo. Eu entrei no blog deles e tinha uma receita de bolo de caneca. E eu fiquei pensando, como é que receita de bolo de caneca vai vender sofá? Nem na aposta mais obtusa do sistema solar, uma receita de bolo de caneca vai ajudar ninguém a vender sofá. Não faz sentido. Então, tem muita gente fazendo publicação grátis. Não educa o lead, não ajuda ele no processo de decisão, não significa nada para a vida dele. E, se eu precisar fazer bolo de caneca, eu vou no tudo gostoso do UOL. Eu não vou entrar no site de uma fábrica de sofá. Porque eu sei que esses caras sabem costurar couro, mas eu não sei se eles sabem fazer bolo. Não faz sentido. O memezinho, um dos mais legais de bebês na internet, que é o garotinho da Vitória. Estava falando hoje com a D, como é que a gente faz para derrubar o Facebook. Ah, não, estava falando com o Felipe, como é que a gente derruba o Facebook. Eu ponho uma foto do Pedro e dá tipo 400 likes. O nego põe foto de gatinho dá 800 likes. Põe a foto de um bebê com gatinho e você derruba o Facebook e tira ele do ar. Em definitivo. O objetivo final da coisa, o que a gente deveria sonhar em chegar, é para cada lead que a gente capta gerar uma venda. É o objetivo utópico, intangível, impossível de ser alcançado. Mas é o objetivo que a gente tem que perseguir todos os dias. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Vem para cá, pode ligar seu microfone agora. Que parte de meia. A gente sabe que é cansativo ficar aqui até esse horário. A gente sabe que tem muita gente que fez um esforço muito grande para ver de longe. A gente fez um esforço bastante forte para conseguir conciliar a agenda de todos os palestrantes, montar a curadoria do evento e colocar tudo em uma grade que fizesse sentido. e o objetivo agora, no final, era ajudar um pouco a conectar os pontos e colocar isso em uma ordem mais lógica e mais execuível, mais executável. Eu comentei isso ontem no final da palestra da Marta Gabriel. Um passo no sentido da realização, um passo de execução, é melhor do que 10 quilômetros de boas intenções. Então, esses dois dias, eu imagino que tenham gerado grandes ideias, bons insights, aprendizados e coisas que todo mundo aqui pode colocar em prática. Mas, se a gente chegar na segunda-feira e colocar as anotações na gaveta e não fizer as coisas acontecerem, a conferência não vai ter servido para nada. A gente espera que a experiência tenha sido positiva. A gente agradece do fundo do coração a presença de todo mundo. Foi muito bacana ter feito o evento. É tenso fazer tudo acontecer. Ontem, teve um monte de gente que me falou caramba, velho, você está apilhado. Eu falei, sim, até tudo funcionar, eu vou estar apilhado. Depois, eu deito e durmo por três dias e está tudo certo. Gente, não sei se vocês devem ter percebido a grande diferença de pegada. Como palestrante, eu sou o Rafael de Soja, eu sou o Camilo de Tofu, mas a Marta, vamos desconsiderar, mas isso é que é legal. Cabe todo mundo, todo mundo pode, todo mundo tem um conhecimento. Expelem-se pelo menos na minha cara de pau de tentar, de ver qual é. E a gente vê tanta gente de tantos backgrounds diferentes, de tantos posicionamentos. A gente tem aula no nosso curso que é a mesma aula para pessoas. Eu faço de um jeito, ele faz de outro totalmente diferente. Eu tenho conhecimento prático, ele tem conhecimento acadêmico, formal, e funciona. Entendeu? A gente consegue, de maneiras distintas, a gente consegue chegar no mesmo patamar de sucesso, de, sabe, de ficou bom, ficou legal, funcionou para a gente. É isso que a gente quer que vocês consigam, descobrir o que funciona para vocês. E eu tinha prometido o negócio, o pessoal está saindo, vai voltar, quer ver? e a gente vai sortear um curso, a gente vai sortear um curso nosso, a gente tem o conteúdo de resultados, que é um curso de marketing digital, meio que não termina. Ainda tem algum aluno aqui ou eles já foram embora todos? Nem aqui é aluno do checklist ou do conteúdo de resultados. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. É um prazer em conhecê-los. Antes da gente encerrar, o Coutinho quer tirar uma foto 360, para depois a gente compartilhar a experiência. Então nós temos uma câmera 360 graus aqui, para depois todo mundo poder reviver a experiência em 360. Vamos juntar aqui. Legal vocês levantarem a mão. Levanta a mão. Mas quando eu falar. Não, brincadeira. Uou! Boa. Muito obrigado. Gente, e a gente vai sortear o seguinte. Pega a hashtag conferência conteúdo, conferência de conteúdo. Publica alguma coisa. O que você gostou, o que você não gostou. Rafael não entende o que é meia hora. O que vocês quiserem. Encheu o meu saco. Pô, tem dislexia até na mão. Se deu mal, mané. E, sabe, fala qualquer coisa. Pô, o Alex é um gato. Qualquer coisa. E publica com essa hashtag. Com essa hashtag. Conferência. Não. Conferência conteúdo. Não é tão difícil assim. É, você tem que pegar aquele jogo da velha. Demorou 48 minutos para falar o que eu falei em meia hora. Então, publica qualquer coisa, sabe? E a gente vai... E principalmente alguma coisa interessante. O que a gente considerar que é o melhor conteúdo, a gente vai dar o nosso curso Conteúdo de Resultados, que a gente fala de tudo, de marketing de conteúdo, de como fazer, como a gente faz, com pegadas diferentes, às vezes, inclusive, da mesma coisa. Então, a gente espera que tenha sido legal para vocês, como foi para a gente. Obrigado mesmo. Na segunda-feira, vocês vão receber um e-mail com uma pesquisa. A gente não montou ainda, mas três palestrantes vieram falar e algumas pessoas aboidaram no corredor com algumas sugestões. Tem uma cultura que a gente usa entre a gente, que é assim, elogio, eu peço para a minha mãe. Se eu quiser ficar feliz e encher meu ego, eu ligo para a mãe e falo, mãe, quem é o filho mais lindo do mundo? Ela, você, meu amor. E fica tudo lindo. A gente precisa saber onde a gente errou. A gente precisa saber o que dá para melhorar. Então, a gente vai mandar a pesquisa para vocês. Quem quiser, preenche o nome e o e-mail e responde a pesquisa. Quem não quiser, pula o nome e o e-mail e responde anonimamente. A gente quer coletar as experiências, enquanto isso ainda está quente na cabeça, e saber, para uma próxima edição, onde a gente pode melhorar, o que dá para fazer de outra forma, o que foi muito legal, o que não foi tão legal. E o segundo prêmio vai ser um óculos para a mãe do Rafael. O primeiro é o curso, o segundo é o óculos para a mãe do Rafael. Gente, obrigado, Mião. Muito obrigado. Espero que tenha sido legal para vocês como foi para a gente. Obrigado.